Olá pessoal, hoje vou-te falar de um produto que tens que ter obrigatoriamente no teu portfólio de produtos e serviços porque vai-te permitir fazer algo muito interessante. Todas as semanas eu e a minha equipa trazemos estratégias e táticas de marketing online no canal do YouTube, no Kiai Marketing Service Podcast, nas redes sociais e no nosso blog. São conteúdos baseados em resultados e te dou aqui de forma gratuita. Mas, deixe-te um aviso sério. Se não for para aplicares, então não oiças. Eu quero que tu sejas um empreendedor de ação, um empreendedor que há e com uma e uma só coisa em mente. Resultados. Bem-vindo ao Kiai Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao Kiai Marketing Secrets. O meu nome é Ricardo Teixeira e hoje vamos falar sobre algo, um produto que deves ter no teu portfólio de produtos, na tua escada de valor, ok? Já agora, a escada de valor, se ainda não estás a par, é um dos episódios da série Missão CEO Digital. Eu vou deixar aqui o link em baixo, ok? Clica lá porque essa série é absolutamente estonteante. É a única em Portugal a forma como estamos a fazer isso, por isso vai lá porque vais aprender muito, vais ganhar muito para o teu negócio. Mas vamos, vamos falar aquilo que estamos a falar do produto, ok? Então, sem mais demoras, que produto é esse? É um produto que eu lhe chamo de produto FUEL, ok? E porquê que eu lhe chamo de FUEL? Porque o FUEL é, quando nós temos FUEL nós temos mais gás, ok? E o objetivo é exatamente isso, é dar mais gás, mais gás aqui ao teu marketing, ao teu marketing, ok? E também, ao dar o teu marketing, também qualificar mais pessoas, qualificar mais pessoas. Ou seja, este é o grande, grande, grande objetivo, qualificar mais pessoas. Agora, quando nós temos, quando nós temos este tipo de produto, que é um produto que eu lhe chamo de FUEL e que normalmente é vendido abaixo dos 50€, ok? O nosso marketing, no ponto ideal em que quando nós queremos os vários produtos de FUEL, o nosso marketing passa a ser alimentado do ponto de vista de budget por estes produtos, por estes produtos. Então isso quer dizer que não vais tirar dinheiro do teu bolso, mas sim vais investir diretamente utilizando estes produtos de FUEL. Agora, como é que estes produtos de FUEL se criam? Muito simples, ok? O produto de FUEL, para já, ok? Primeiro, resolve, resolve um problema, ok? E um problema concreto. É uma coisa, sei lá, preparação física, como de fazer uma espargata em 30 dias, ok? Como perder 10 quilos em 7 dias, ok? Como despedir, como despedir um funcionário sem chatices. E excessivamente, ou seja, resolve um problema único, ok? Um problema único e concreto. Depois, do ponto de vista operacional, do ponto de vista operacional, ok? Do ponto de vista operacional, o que é que tu tens de fazer? Muito simples. Tu tens de ter uma introdução do que é que vais resolver. E a atenção é que eu estou a falar já do produto, ok? Da criação de produto. Idealmente, 4 módulos, ok? 4 módulos. Cada módulo com 4 tópicos. No final, sempre exercícios para fazer. Um exercício. De preferência, se tiver um workbook melhor. Ok? E sexto, depois uma conclusão. Ou seja, na prática, isto pode-se traduzir como 18 vídeos, ok? 18 vídeos simples, rápidos e que estamos a falar aqui, estamos a falar, mas quando as pessoas entram, veem 18 vídeos, veem um curso composto, veem um programa composto, ok? E portanto, 18 vídeos é, digamos que o produto full, é autoconsumível, autoconsumível, isto quer dizer que tu não interferes, tu não interferes, não tens de dar apoio, não tens de dar suporte, não tens de fazer um Q&A, não tens de fazer errosamente nada. É, as pessoas querem resolver um problema, compram, consomem, aplicam e resolvem. Portanto, por isso é que tem que ser coisas simples, coisas que as pessoas ganham e que, e que, e que realmente vá, vá em direção, qualifico depois a pessoa, porque a pessoa depois resolvem este problema, quero, quero mais, quero mais de ti. E, independentemente de tu teres um negócio físico, online, serviço presencial, serviço online, seja o que for, tu precisas, precisas de produtos que se vendam sem a tua presença, estejas a dormir, estejas acordado e, ao mesmo tempo, que estejas a qualificar a tua lista e que tens de alimentar o teu marketing, porque o dinheiro que fazes destes produtos, a ideia é alimentares completamente o teu marketing, ok? Todos os produtos que vêm acima de 50€, aí sim, é, digamos que, um lucro, entre aspas, não é bem assim, mas a ideia é essa em relação ao marketing, ok? Eu vou falar disto e muito mais na série do Missão CEO Digital, por isso, cliquei no link aí em baixo, vai lá e inscreve-te, é gratuito, é online, portanto, tens rirosamente nada a perder e é só do dia 9 ao dia 20 de maio, ok? Depois a série desliga-se, tá? Até lá. Um grande abraço, cheio de fonte de energia e, acima de tudo, com muito Ki. Tchau!